Esporte é vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com a Maria 0x0 Pujuca e Laude Feitas aqui na Arena de Pujuca Arena Luz, Viana Feira, o segundo jogo Grupo 6 do Inter Municipal Campeonato de Futebol Baiano Edinaldo Rodrigues com certeza No ano do bicentenário da Independência da Bahia Um ano especial, aí também para o esporte Do Estado da Bahia com certeza Agregado às festas cerca dos 2 de julho Aí Laude Feita aqui, ponto esquerdo 7 Ele não tem escalação no time Vai pela camisa 14, voltou por dentro, foi derrubado Daí a falta ali, setor de ataque Setor de ponto esquerdo, ataque da seleção Laude Feitas com certeza Vamos que vamos nessa galera, liga aí Corrente da Vitória, centro da Luz da Experiência Arbitais aqui na Arena de Simões Filho Para a seleção de Laude Feita Pegando Simões Pujuca aqui Exatamente, central Wagner Wagner de Corrida das Almas Assistente número 1 para Wendel Corrida aqui, precisou de Arquimancados Irmã de Deus Assistente número 2 para Darlan Gomes de Catu E quarto árbitro, Pablo Eric Gomes Argola aqui de Pujuca Família Argola aí presente Falta aqui, setor de ponta esquerdo Ataque da seleção De Laude Feitas com certeza Expectativa para a cobrança Vai apitar o giro da partida ali Exatamente ali o Wagner Vai saber número 8 A bola sobe e desce Muito forte por cima do arqueiro Adriano Tiro de meta para a zaga da seleção Pujuca Vai não fazer a cobrança Esporte a vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com a harmonia Vamos que vamos nessa galera Liga e a corrente da vitória Centro da Esperança Intermunicional Campeonato do Bairro de Futebol Ednaldo Rodrigo Com certeza no bicentenário Da Independência da Bahia Também do Brasil Aqui aconteceu a verdadeira independência Do Brasil E descendentes Até passaram Chiquitinho Maravilha Foram os protagonistas de ploa Dos heróis da Independência Da Bahia Com certeza Com os batalhões da torre Comandados ali Pelo coronel Antônio Joaquim Piriri Cavarabuqueque Barão e depois Visconde da Torre Também o guerreiro da casa da torre Da Independência Que era o Visconde Pirajá Joaquim Piriri Cavarabuqueque E o político Era Francisco E o Lisbão Piriri Cavarabuqueque O barão do Jaguaripe Aí primos eles Em oitavo grau De Chiquitinho Maravilha É verdade galera E o Porta Mandeira também Tem o capitão Que é meu tio Quarto amor Antônio Florencio Antônio Rodrigo Teixeira Depois o Bruta Sobreneira Patrindade Amemagem para o Servido Atenção Vai lá o de Feira Para gritar o gole Corta a zaga Atenção de Pujuca Quase quase Se a fosse bem a zaga Pujucana aqui na arena De Pujuca Lugiana filho